The Acolite nós assistimos, meus queridos heróis, e sim, é um sintoma de falta de criatividade lá na Disney Star Wars, Disney Lucas Filmes. Nesse vídeo nós vamos falar nossas primeiras impressões e infelizmente vamos trazer alguns spoilers, eu sei que muita gente ainda vai assistir. Você vai assistir essa série? Vou nada, vou nada. Ou não, né? Ou não, tem gente que não tá nem aí, né? Mas a gente tem que avisar que vai ter um pouquinho de spoiler, beleza? Depois da vieta, vocês vão ver Heróis e Mais falando de The Acolite. Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais, muito mais séries, filmes, daquele jeito da cultura pop pra você. Nós falamos que Star Wars está morto. Na verdade, Star Wars Disney está morto. Mas prometemos aqui falar sobre The Acolite, porque a Leslie Handlund andou falando muita abobrinha aí. E nós vamos fazer um vídeo só reagindo aí a uma abobrinha gigantesca que ela e a protagonista falaram. Leslie Handlund, pra quem não sabe, meus queridos heróis, ela é a showrunner desta série. É a chefona da série ali junto com a Kathleen Kennedy. Ou seja, é outra Kathleen Kennedy. É uma mulher declaradamente LGBT aí, da turma LGBT. É uma mulher que... Ativista. Inclusive tem a esposa dela, é uma ativista LGBT. Inclusive tem uma esposa dela trabalhando na série. Sexualidade das pessoas à parte. Mas a gente aqui deixa à parte, mas eles não. Eles fazem questão de ficar falando. Exatamente, eles são ativistas. Mas sexualidade deles à parte, eles estão falando um monte de besteira e a gente vai reagir aqui em breve. Então fica nesse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Ativa o sininho pro próximo vídeo, porque a gente vai trazer muita coisa de acolite aqui. Né, Elvis? É isso aí, cara. Vamos, sabe, fazer esse esforço pra trazer pra vocês. Vamos falar então sobre a premissa dessa história. Essa é a premissa da história e eu acredito, acho que o Tony também acredita, que não vai mudar até o final dessa temporada. Provavelmente, se tiver uma segunda temporada, vai ser com a maioria desses personagens e desdobramentos dessa premissa, dessa história. Elvis, vai ficar esses oito episódios aí com esse mistério bobo inteiro, uma coisa boba, cara. Que praticamente você já sabe o que vai acontecer, cara. A gente já sabe de tudo, na verdade. No segundo episódio, acho que no primeiro você já sabe realmente quem é a assassina, por que a assassina tá fazendo aquilo. E assim, a gente vai falar mais na frente, mas essa vilã não é uma vilã. É, o Tony tá certo, o mistério é muito bobo. Mas falando de escrita, eles poderiam ter revelado isso um pouquinho mais pra frente. Mas a ideia não é entreter, a ideia é passar uma mensagem. Já já a gente vai falar que mensagem é essa. Vamos agora falar um pouquinho dessa trama aí pra vocês. Um vilão oculto treinou o May para ser um acólito. O que seria isso? Nós não sabemos. É. Nós não sabemos ainda. Ele a treinou para matar um Jedi sem arma. Por que ele treinou para matar um Jedi sem arma? A gente também não sabe, tá? E a primeira morte da Jedi lá... A Indara. A Indara, uma personagem sensacional, pô. Poderia, né? Poderia ter sido uma personagem sensacional. É uma atriz sensacional, a Trinity de Matrix? Aí eu, Nerdola, querendo mais personagem feminino. É, eu queria mais, exatamente. A gente quer mais, mas o que eles fazem? Não, vamos acabar aqui com a festa dos nerdolas. E depois que a May mata a Mestre Jedi, sem arma mais uma vez, só com uma faquinha, a Ordem Jedi, na investigação, chega na sua irmã, Oxa, que se afastou da Ordem por motivos pessoais. Mas agora se vê em uma situação complicada, porque ela é acusada de assassinato pela Ordem que praticamente a criou, desde quando ela era pequena. As irmãs não sabiam da sobrevivência uma da outra, mas a vingança de May parece estar acima de qualquer vínculo possível entre elas duas. Meus queridos heróis, essa é a trama, como o Tony falou, acertadamente. É um jogo de gato e rato. É, vai ser até o final da temporada, essa trama. Ela fugindo. Isso, a May fugindo. Indo lá matar os Jedi, nos dois primeiros episódios. A Oxa, a Oxa evitando de matar ela. Isso. Vendo ela fazendo as coisas. Vendo ela matar um monte de Jedi. E o próprio Mestre dela também, vendo ela matar um monte de Jedi. E assim, essa personagem não é a vilã, ela na verdade é a protagonista. O protagonismo está ali entre essas duas personagens. A Oxa e a May. E o vilão, na verdade, acho que vocês sabem quem é o vilão. É o não binário, pô. Não, não é esse, Tony. Na verdade, o vilão é os Jedi. Exatamente. São todos os Jedi. Os vilões são eles. A gente está vendo os Jedi sendo desconstruídos aqui. Simplesmente isso. É isso aí. Vamos, então, antes de comentar sobre todos esses pontos aí da história, da trama, vamos falar dos pontos positivos. Primeiro ponto positivo... São poucos, né? São poucos. São mais técnicos, ok? De trama mesmo, de roteiro, daquilo que realmente importa. Infelizmente, essa série não tem nada de bom. Coreografia. Coreografia de luta é muito melhor do que o próprio Obi-Wan Kenobi, gente. Eu acho que algumas lutas ali estão um pouco mexidas com o Kung Fu. É, é melhor no sentido técnico, mas no sentido narrativo o Obi-Wan é melhor. Sim, claro. Mas as lutas aí, no sentido... São boas mesmo, são boas. No sentido técnico. No começo, é uma luta muito boa. É porque tem um personagem asiático, então tem que ter Kung Fu. Tem Kung Fu. Então, no começo, tem uma luta muito legal, né? É, começa bem, começa bem. Começa bem. Apesar de... O desfecho. Presta atenção. Coreografia de luta é boa, mas o desfecho da luta, o desfecho da cena é muito ruim. É, o roteiro é ruim. Então, não adianta ter uma coreografia boa se o roteiro não é bom. O que a gente tá falando é o que é bom. Tem coisa boa. Efeito visual, por exemplo. É outro exemplo. Sim. É muito bom o efeito visual. Ambientação. Isso. Figurino. Figurino. Algumas maquiagens, tem uma lá do Jorjeto que ficou muito bom. O Jorjeto, eu não sabia que você tava aí. O Jorjeto apareceu lá. O Jorjeto é do canal Era Play. Elvis, os mestres Jedi, alguns são interessantes. Sim. Eu não gostei. Você gostou do MC lá? O Jedi MC? O Baitola lá, não gostei não. O Jedi MC, nós não gostamos. Mas nós gostamos do Jedi coreano. Exatamente. O Jedi Dorama. Exatamente. O Dorama, muito bom. Sol. Na verdade, é o melhor personagem. Porque a outra, a Indara, que é interpretada pela nossa querida Carrie N. Moss, ela seria uma ótima personagem. Tava todo mundo esperando que ela seria uma das mestres jedis ali que fariam parte da trama. Mas ela morre no início, cara. Infelizmente. Infelizmente. E o ator que faz o Sol se chama Lee Joon-Jai. Ele foi o protagonista de uma dessas séries famosas da Coreia, desses Dorama. Mas é um cara bom, um cara que tem postura, um cara que você vê que ele se entrega ao papel pra caramba. Ele tem cara de Jedi. E é massa ele lutando Kung Fu, cara. Porque ele é asiático. Cara, muito legal a luta dele. Isso é bom nessa série. As lutas. Mas fica só nisso, você entendeu? Fica só nisso. Coreografia. É a questão da estética. A gente vê que tem gente aí. Tem dinheiro aí, viu? Tem dinheiro. Tem muita grana. Muita gente envolvida. E por isso o flop vai ser ainda maior, Tony. Vai ser ainda maior. Tem muito figurante ali, cara. Você vê gente. Você vê o dinheiro ali. Você vê o dinheiro ali. Mas não tem alma. Não tem alma. Vamos pros pontos negativos. São muitos. São muitos. Agora segura aí. Segura aí. Aliás, segura também porque o Tom Dimas vai dar um recado pra você. Pra você que tá querendo dinheiro de forma honesta e segura. Olha só. Fala, heróis. Eu sou o Tom Dimas Torres. E é um imenso prazer poder vir aqui mais uma vez trazer uma oportunidade pra você que tá de bobeira na internet e precisa fazer uma renda extra. Só que nesse caso aqui eu tenho que mostrar pra você o caso da Mari. Que ela me chamou do meu WhatsApp querendo fazer uma renda extra de 500 conto. 500 reais. E ela conseguiu fazer mais de 2.700 reais trabalhando aí em casa e veio me agradecer. É. Isso aqui é uma bênção, viu? Já tem o caso do Gustavo que ele sacou o dinheiro que ele ganhou da internet e veio me agradecer também. E é o seguinte. Você que acompanha o canal dos Heróis Mais quer utilizar o seu tempo livre pra poder colocar um dinheirinho no seu bolso? Existe uma oportunidade de trabalho que você pode trabalhar de casa. E se você quiser entender como funciona, tem curiosidade, pelo menos de saber como é que funciona, é o seguinte. Clica no primeiro link do comentário fixado, me chama aqui no meu WhatsApp que eu vou te mostrar o caminho. Pronto. Além de te mostrar o caminho, eu vou te mandar um mini curso gratuito de 4 aulas pra você começar hoje, pra nessas próximas semanas aí você já fazer uma renda extra de 500, 600, 1000 reais, porque eu sei que esse dinheiro te ajudaria. Mas enfim, me chama aqui no meu WhatsApp clicando no primeiro link do comentário fixado, porque eu vou te dar uma atenção especial. Deus abençoe ricamente a sua vida, eu tô te esperando. Vamos então falar sobre a vingança da May. Na nossa visão, é uma vingança sem motivos, ou sem motivos aparentes pra gente se interessar. É como o Tony falou, poxa, é muito bobo isso aí, essa trama é muito boba, esse mistério é muito bobo. O que que aconteceu? Houve uma coisa no passado que não foi dito pra ninguém. É. Teve uma explosão, teve uma destruição de um planeta, os Jedi são culpados. Isso aí é uma faca de dois legumes, porque se não for uma coisa muito horrível, vai ficar. A Oxa perdoou o Sol, o Sol se perdoou, mas o Jorjeta não se perdoou. É, o cara lá, ele toma um veneno, um Jedi, aparentemente super poderoso. É, poderosão, né? Ele se arrependeu de alguma parada e se matou, gente. Exatamente. Vocês têm ideia que um Jedi super poderoso se matou? É uma coisa muito grande esse negócio aí, velho. Passou dez anos lá sem falar com ninguém, fazendo uma penitência lá, aí a May vai matar ele, não consegue matar na porrada, vai lá, conversa com ele, dá um discurso no Jutsu, a moça, o cara vai lá e se mata. Ela foi lá, lutou com ele, tentou lutar e não conseguiu, e foi lá. É, eu vou matar ele, é ele se matando. É, o Ezra Miller, que tá lá, não é o Ezra Miller, mas o ator parece demais. Parece demais com o Ezra Miller. Aí, esse personagem lá, que também é um acólito, parece, ele é que diz como a May matar, só que quem trouxe o veneno foi a May. What? Será que foi alguma invasão indígena que aconteceu, que os Jedi foram invadir alguma coisa? Matar todo mundo. Terra indígena. É. Ah, outra coisa. A espécie da May, né, do planeta da May, se reproduzem sem espermatozoides, só com óvulos femininos. Mas não precisa de homem pra ser... É, porque o Jedi Baitola... O Jedi lá, cabelinho, vai falar com ela e fala, ah, você perdeu suas duas mães, sua irmã, não sei o quê, num desastre, blá, 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 blá. Vamos lá. Presume-se que a raça, né, a espécie da May, se reproduz sem espermatozoides. É, isso mesmo. Presume-se. Girl power, girl power. Vamos lá. Vamos pro próximo. O Tony já falou. Jedis ressignificados. Essa série mostra isso. Uma política meio esquisita dos Jedis. Uma necessidade de manter aparências dos Jedis. Os Jedis não se protegem uns aos outros. Não tem uma proteção. Não tem um conselho realmente, o Mestre Yoda não aparece? É desorganizado. São os Jedis desorganizados. Coisa mesmo assim de várzea, sabe? Coisa de várzea. Exemplo. O Sol, ele fala o seguinte. Depois da May ter matado dois Jedis. Olha o que é que ele diz. Entenda a May. Compreenda a May. Compreenda com sabre no bucho, meu amigo. Ah, no bucho não, ok. O bucho das mulheres de Disney é forte demais. Tem que ser uma faquinha bem aqui, no coração. A Riva e o Obi-Wan Kenobi levou um sabre no bucho e não morreu. Aqui, a primeira Jedi que levou uma faquinha bem aqui... Ah, mas foi no coração. Não, mas pelo amor de Deus. A faquinha bem aqui, pronto. Morreu. Morreu. Entendeu? Agora vamos falar sobre a heroína. Na nossa visão, a heroína não é a Osha. Não. A heroína é a May. É o que a série está mostrando. Até agora. Porque tudo que ela faz é justificado, né, Elvis? Isso, assistimos os dois primeiros episódios. O início do episódio, aquelas letrinhas, né, que é clássica de Star Wars, fala sobre ela, uma assassina que busca vingança. E o desenrolar, principalmente do segundo episódio, é na visão dela, ok? Está trocado aí os papéis. A Osha, na minha visão, mais na frente, vai ficar do lado da irmã e, de alguma forma, vai ser justificado e vai ter uma redenção aí, dessa moça aí. Ela já está. Se não tiver... Ela já está do lado da irmã, ela já está. Isso, eu também acho que no final ali ela deixa a irmã fugir. Se não acontecer isso, vai ser um plot twist até interessante. Se por acaso a May morrer, alguma coisa assim. Mas esse tipo de deturpação do herói não é uma coisa que a gente gosta. É, nós temos aí uma série com mais uma mulher heroína. Isso aí, enquanto Kathleen Kennedy estiver lá, ela não vai fazer homens nenhum serem heróis, homens nenhum terem um pouco de dignidade nas mãos de Kathleen Kennedy ali na Lucas Filmes. Então nós temos aí um monte de girl power. É isso aí. Um monte de girl power. É isso aí. É uma série, meus queridos. Você pode falar, sim, os mais novos no canal. Tony Elvis, mas qual o problema de ter um monte de mulher protagonista e tal? Não tem problema nenhum, senhores. Só que é muito mal escrito. É, vamos dar só um exemplo. Um exemplo, o cabelinho lá, o Jedi by Tola. Tem um momento lá, o cabelinho que sensualiza, tem um momento sem blusa e tal. Ai, meu Deus. Então, tem um momento lá que eles estão se programando para pegar a May. Aí o Sol pergunta, há algum plano? O Jedi by Tola. O Jedi MC, pronto. O Jedi MC dá uma... Fala lá, não, vamos não sei o quê, fazer o perímetro e tal, lutar, blá, blá, blá. Ele elabora um plano perfeito. Aí, todo mundo fica assim, caraca, ele está exagerando. Aí a Padawan, Padawan, pequenininho. Novata. Novata, Padawan. Por que a gente não usa ela aqui, que parece com a irmã e vai lá e não sei o quê. Ao Sol. É isso aí, vamos fazer o que você indicou. É. Cara, sério que isso não é chato? Um mestre Jedi... Forçado. Porque o By Tola... Ah, é um mestre Jedi. É forçado, velho. É forçado. Um mestre Jedi. Por quê? Só porque ele é homem, cara. Isso aí, eu interpreto até como uma crítica a você que gosta de batalha, que gosta de luta, de sabre de luz. E aí, a gente vai ao próximo ponto negativo. As lutas, as coreografias são boas, mas não fazem sentido no mundo de Star Wars, principalmente se falando de Jedi. Pessoal, os Jedi se defendem de tiro de blaster. Sim. Meu Deus do céu, isso virou clássico. Foi introduzido isso nas prequels, ok? Quando tinha o Obi-Wan Kenobi e o Qui-Gon-Di, quando eles apareceram pela primeira vez, vários tiros neles e eles defendendo lá, correndo numa velocidade gigantesca. O Qui-Gon-Di usa o sabre pra abrir uma porta de ferro, cara. Sim, poderosíssimo. Entendeu? Então, assim, essa luta, apesar de ser bem coreografada, interessante, ela não faz sentido pros Jedi. Eles têm uma percepção fora do comum, porque é a força que fala pra eles. Eles não precisam enxergar. Então, os movimentos das pessoas são como se fossem movimentos de pessoas em câmera lenta. Exato, Elvis. Tem um momento em que tá lá, os dois mestres Jedi, junto com a May, lutando com ela. É um momento, cara, horrível. A Padawan tá lá, pilotando a nave lá em cima. Pare, você está... Pare, você está... Você se entregue, né? Se entregue. Porque você está presa. Você está presa. Esteja presa. Esteja presa. Os dois lá ficam olhando ela. Ela joga areia nos caras, mano. Joga areia nos caras, exatamente. Cadê a percepção dos Jedi? Ele poderia paralisar ela ali. Isso, como ele fez na luta. Ele fez na luta. Ele fez na luta, pra ela não tacar a cara no chão, ele fez na luta. Opa, você não pode sujar a sua cara. Parou ela. E ela fugiu, ela jogou areia nos caras. Ele, ao invés de ter parado ela ali, naquele momento, era simples, mas não. É mal escrito, Tony. É mal escrito. É muito bem escrito, só que não, cara. Muitos podem dizer assim, mas a May também tem a força. Não, cara, ela não tem a força ao nível dos mestres jedis. Pra vocês terem ideia como é contraditório toda essa coisa das lutas e da própria May matar os mestres, com exceção lá do Jorjeta, porque o Jorjeta se matou. E tem o Padawan Gordo. Pera aí, cara. Pera aí, pô. Pera aí, a gente chega já no Padawan Gordo. Não, cara, quando chegou esse Padawan Gordo, velho, eu falei assim, não, pelo amor de Deus, cara. Caraca, velho. Botasse outro personagem gordo, um cavaleiro jedi em treinamento gordo, velho. Não, pelo amor de Deus. É o Tony e eu. Tony e eu não conseguimos nem subir uma escada. Imagina dar cambalhota, ficar lutando de sabre de luz, senhores. Vocês caras são doidos. O que estão fazendo com os jedis, senhores? Mas só pra finalizar, essa questão da luta, Tony. Agora tu tirou meu pensamento. As lutas não fazem sentido porque os jedis têm a força, eles se movimentam de formas diferentes, eles lutam com o sabre de luz, eles têm uma percepção fora. Não faz sentido essas lutas, como não faz sentido a morte da Indara, ok? A Indara morre com um dardozinho no coração. Ela se defenderia de um tiro de blaster. O que é mais rápido? A porcaria da May jogando um dardo ou um tiro de blaster? Por favor, gente. Por favor. Como o Tony falou, os desfechos são muito ruins. Por quê, Tony? Porque não faz sentido. Não. Não faz sentido. O que a Indara devia ter feito? Meu amigo pega o sabre de luz, corta o braço dela, as pernas. Pronto, vamos levar ela aqui. Chama alguém aí pra levar. Pronto, cara. Meus queridos heróis, o que o pá da One Gordo vai fazer? O que esse cara vai fazer? Ele tá ali só pra representatividade, cara? É isso aí. Exatamente. Eu quero ver esse cara lutando. Não, não vai ter. Você colocou ele na tela. Eu quero que esse cara lute, velho. Lute muito. Porque pelo menos nós tivemos um Kung Fu gordo. Lembra do Kung Fu gordo? Eu lembro, eu lembro. Um gordinho era massa, lutava pra caramba. Aquele cara lutava. Você colocou um gordo que luta ou não? Pelo amor de Deus. Você colocou o cara só pra fazer ali. Pô, nós gordos aqui não nos sentimos representados. A não ser que ele lute muito. Faça igual o Pô, né? Essa escada mata. Ai, essa escada mata. Exatamente. Porra, Disney. Vai representar aí. Faz igual o Aaron D, não. O Aaron D só tem ele de negro. Mas pelo menos o Aaron D ainda luta alguma coisa. O Samuel Tarly, no Game of Thrones. É uma representatividade muito legal dos gordos. Sim. É verdade. Porque ele vai lá pra muralha. Sim, cara. Mas não consegue fazer nada. Apanha de todo mundo. O Jon Snow que ajuda ele. Se esse gordinho não lutar, vocês vão se ver comigo. Mas, ó, nós temos um ritmo muito cansativo. Com exceção ali dos momentos de ação. É, o ritmo. O resto tudo é fraco, tudo cansativo. A interpretação da protagonista, da atriz que faz a May e também a Osha é muito, muito abaixo do próprio Sol, por exemplo. Quando o Sol tá nas cenas, as coisas melhoram. Mas todo o resto do elenco... Ela não tem carisma, Eros. É, ela não tem carisma. Ela não segura o protagonismo como deveria ser numa série que tá retratando o período áureo dos Jedi. Sim. Entendeu? Você não sente isso. O período áureo dos Jedi, como o Elvis acabou de falar, é o período que eles vão destruir todos os Jedi. Exatamente. Cadê o Yoda? Cadê o Yoda? O Yoda era pra estar ali. Era pra ser o chefe. Era pra estar nesse envolvimento. Tem uma trama política ali, por trás das coisas, assim, desinteressante. Completamente desinteressante. Assistir essa série é como o Nerdola Vader. Lá do Twitter falou. É como se fosse uma série adolescente. É essa a impressão que dá. É, os protagonistas... Que você tá assistindo uma série teen. Uma coisa teen. Os protagonistas cheios de birrinha. E assim, cara, não atrai ninguém. Não atrai. Quanto é que tá aí no MDB? Olha só. Cara, nós temos esses dois episódios. No MDB tem 11 mil avaliações. A nota tá 4.9 de 10. Baixo da média. Baixo da média. Baixo da média. O que mais aí? Lá no Rotate Tomato, neste dia que a gente tá gravando, ok? E aí a gente tá gravando no dia 6 de junho. Olha isso. Tá com 31% da audiência, ok? Ainda não tem a numeração de quantas pessoas assistiram. Mas os críticos vão dar 93%. 93% os críticos, né? Quem são esses críticos aí? É, é a própria Leslie Handland. Não, cara, assim, nossa nota pra esses dois episódios. Cara, eu dou um 3 e... É. E é... Um 3 pelas coreografias e pela produção. É. Pela produção no sentido técnico de maquiagem em alguns momentos. Sim. Mas eu também gostei do sol, Tony. Eu também gostei do sol. A interpretação dele é boa. E a nossa querida Carrie N. Moss, que a gente gosta muito dela. Apesar do pouco tempo de tela. É. Também gostei ali, mas a morte dela é broxante. Essa mulher é muito cara, será? Que eles quiseram só um pedacinho do tempo. Tony, pelo amor de Deus, cara. Os caras falaram que a Kathleen Kennedy fez coisas de sucesso. Ela fez mesmo. Mas não passou na cabeça dela de produtora. Ô, Leslie Handland. Por que você vai matar a personagem da atriz mais famosa desse cast? Porque nós temos que dar tela pros gordinhos e pros negrinhos. É isso. Infelizmente, é isso. Meus queridos heróis, eu sou negro. Eu sou gordo. Mas eu não quero me ver sendo imbecil no cinema. Para dar um gordo, você aí, meu amigo. Você aí, meu amigo? Você aí, meu amigo? Você aí, meu amigo? Eu não quero me ver sendo imbecil no cinema. Eu quero me ver como Samuel L. Jackson, lá na segunda trilogia. Eu quero me ver ali, daquele jeito. Como o Lando. Eu quero me ver daquele jeito. Entendeu? E outra coisa. Esse negócio de me ver na tela. A gente se identifica com os valores e não com a cor da pele e com a aparência. É, você se identifica com a jornada. Eu me identifico muito mais com o look do que com o Lando, Tony, por exemplo. Três é a nossa nota. Três pra esses dois primeiros episódios. A gente vai continuar acompanhando. Porque a gente pegou uma birra disso aí. A gente vai continuar acompanhando e a gente vai trazer mais notícias aqui, debates sobre as declarações dessa galerinha aí, tá? Em breve aqui no canal. Então se inscreve no canal, deixe seu like aqui no comentário fixado. Tom Dimas esperando você pra você ganhar dinheiro honesto, de forma honesta, segura, aqui pela internet. O WhatsApp dele tá no comentário fixado. Não esquece. Você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. E está no ar, heróis e mais.